Como fazer skins pra quebrar o mapa todo, velho, skin gigante, cara, calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, guys, good boy, isso é o Flossestroy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com todos vocês, velho, sobre item gigante dentro do Roblox, cara, literalmente, você pode entrar no mapa e mudar completamente o céu dele, cara, ficar com um negócio gigante nas suas costas, e sim, isso daí tá acontecendo no Roblox, velho, calma, vou explicar melhor pra vocês, então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like do vídeo, mano, que eu também vou mostrar pra vocês como que utiliza isso, beleza? Bom, galera, pra você que tá meio perdido, eu vou explicar, basicamente, pra vocês o que que tá acontecendo, olha só o que que o RTC em português acaba falando, notícia, uma vulnerabilidade que permite burlar o tamanho máximo para itens GC foi encontrada no Roblox, por conta disso, várias pessoas estão criando itens imensos com alguns deles sendo os maiores que alguns mapas de jogos, cara, basicamente, ele manda o videozinho aqui, vamos tá dando uma olhada junto, ó, 3, 2, 1, tá aí, mano, basicamente, ele tá lá, ele clica em catálogo, ele já deixou aqui em favoritos os negócios, né, tem o grande Wawa, que no caso é esse bicho aí, esse gato, velho, enfim, não é tão grande assim, temos também o grande Bob Esponja, cara, olha só o tamanho desse Bob Esponja, velho, temos também aqui o muito, velho, que no caso, ó lá, vocês podem ver que fica lá a Cool Kid aqui, basicamente no Skybox aqui, né, do jogo, velho, cara, isso aqui deve dar um medo, hein, mano, imagina a pessoa que tava no servidor e viu isso daí, lembrando que estava todos à venda, tá, galera, ó, isso aqui também, ó, chapéu muito grande, cara, isso aqui até deveria ser permitido, tá, porque é muito engraçado isso aqui, velho, olha isso aí, mano, olha esse tamanho do chapéu, cara, mano, eu acho que isso aqui deveria ser permitido, na moral, velho, que da hora, mano, tá, e a gente também tem, basicamente, né, a Skybox aí, clássica do Roblox, que você também poderia estar mudando, beleza, cara, só apenas equipando os itens, velho, e claro, como vocês já devem saber, Mr. Ai, ainda tem como a gente fazer isso, velho, se eu falar pra vocês que tem e eu achei os mais bizarros que esse daí, vocês acreditam em mim, olha só aqui, a gente vai entrar aqui no catálogo Avatar Creator, criador de avatar de catálogo pra você que quiser em português, tá, entra nele, beleza, entrando nele, eu já tô aqui, né, basicamente vocês podem ver, eu vou até mudar aqui o envolvimento, cara, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão, cara, aqui, ó, vamos meio ambiente aqui, velho, deixa eu mudar pra esse aqui de grama, mano, que eu prefiro ele, tá, bom, o que que a gente vai estar fazendo aqui, cara, muito simples, eu achei como a gente pode estar encontrando isso, e não, não é vir em catálogo e tentando descobrir aqui em destaque, não, não é exatamente isso aqui, a gente vai vir aqui em trajes comunitários, tá, mano, vamos estar clicando nele, e aqui, o que que a gente vai estar fazendo, o seu vai estar desse jeito, clica aqui, pode ser em qualquer um, tá, mano, eu recomendo esse primeiro aqui mesmo, você clica nele, vai estar desse jeito, o que que a gente faz? Clica em mais populares e clica em mais novo, tá, recentemente atualizado, e pesquisa big, desse jeito, mano, pronto, fazendo isso, a gente já vai encontrar alguns aqui, bem, mas bem interessante, velho, vamos começar, meu Deus, olha isso aqui, mano, vocês estão vendo que já tá bugando, até aqui dentro tá bugando o negócio lá fora, hein, vamos começar por esse aqui, cara, olha que bizarrice é essa daqui, mano, sim, exatamente, é o Bob, mano, que Bob Esponja estranho, velho, e sim, ele funciona, tá, vou até deixar em câmera livre aqui pra você estar vendo, tá, mano, literalmente um Bob Esponja desse tamanho no mapa aí, te observando, cara, olha só que bizarro que é isso aqui, cara, mano, eu não sei se ele está à venda ainda, tá, mas a gente pode ver aqui os itens que eu tô utilizando, acredito ser esse aqui, tá, velho, mas olha lá, vocês podem ver que ele não tá mais à venda, beleza, muitos desses itens não estão mais à venda, tá, temos também aqui o peixe, tá, mano, literalmente um peixe, olha só, cara, que bagulho bizarro, velho, olha só isso aqui, mano, literalmente você vira um peixe enorme no meio do mapa, lembrando, o mapa aqui do Catálogo Avatar Creator, ele já é enorme, tá, galera, e no caso aqui, velho, esse peixe aqui realmente tá muito, mas muito grande mesmo, tá, e como eu falei pra vocês, né, bem provável que também está off sale para comprar, tá, temos também outros itens aqui, ó, por exemplo, mano, olha isso aqui, ele deixa o chão todo preto, cara, que bizarro, mano, caraca, velho, olha só, velho, cara, é o que eu falo pra vocês, tá, galera, vocês podem ver que é o item que deixa todo o chão preto, que deixando assim, o chão tá normal, velho, mano, que bizarro, velho, a gente pode literalmente entrar em qualquer mapa e bugar completamente todo ele, né, velho, deixa eu ver o que que isso aqui faz, mano, ó, vamos ver, ah, isso aqui só é realmente um bebê gigante, né, mano, não é todos aqui também que vai tá com isso, tá, mas o que tá, meu Deus, olha isso aqui, mano, os caras deram plundi em vários, mano, vários Toad aqui, tem o Goku aqui, extinto superior, que sou eu no caso, temos, mano, um mapa inteiro aqui atrás da gente, velho, temos os Toad aí do Super Mario, temos aqui S84, não sei o que das contas, cara, isso aqui é bizarrista, galera, isso aqui definitivamente é muita, mas muita bizarrice, ó, aí tem gente que, né, pegou lá basicamente só aqui a trilha, né, de mapa e deixou aqui, cara, velho, muito, mas muito absurdo mesmo, galera. E é como eu falei pra vocês, os itens já estão todos off sale, tá, se você quiser realmente brincar com isso, vai no catálogo Avatar Creator, entra em servidor público e fica parado lá, mano, bem provável que vai ter mais gente fazendo isso daí, velho. E o mais bizarro, mano, é que o Roblox, do nada, parou de aceitar qualquer item de UGC, velho, olha só o que o RTC acaba falando. Notícia, o Roblox pausou temporariamente a criação de todos os itens do UGC do catálogo, para resolver a vulnerabilidade que permitia a criação de itens gigantes. Não temos previsão de quando a situação voltará ao normal. E a gente tem basicamente aqui o Roblox falando, né, sobre o problema aí que está acontecendo e obrigado por sua paciência. E é como eu falo, né, galera, como eu falo, velho, como que descobriram uma vulnerabilidade dessa, cara? É impressionante, né? Cara, olha o tanto de tempo que já está o UGC público, olha o tanto de tempo que já existe o UGC, como que ninguém nunca viu essa vulnerabilidade ou falou para o Roblox, enfim, cara, muito, mas muito bizarro mesmo, tá, galera? E calma, os itens ainda não foram deletados, porém você não consegue mais comprá-los, mas se você tiver comando de admin em algum mapa, alguma coisa, só você pegar o ID do item e tá utilizando que você vai conseguir modificar o mapa inteiro, velho. Muito, mas muito absurdo, velho, saber que eles não deletou nem um terço praticamente desses itens ainda, né, velho? Dá para a gente basicamente ainda fazer essas skins muito, mas muito bizarra, cara. Que doideira, hein, velho? Que doideira isso aí, mano. Bom, galera, uma coisa que, velho, faz tempo que eu já saio aqui no Roblox, mas eu não trouxe aqui nenhuma novidade sobre isso, cara, é o seguinte, velho, olha só que doideira. Agora é possível usar imagens para pesquisar por modelos e imagens na loja central Criadores do Roblox. Veja o vídeo abaixo te mostrando a função. Ele manda um vídeozinho aqui, vamos ver, 3, 2, 1, olha só, mano, a gente pode ver. Tá lá, pesquisar modelo. Ele clica basicamente na imagem, clica a bandeira do Brasil, pesquisar, e o Roblox já dá aqui, ó, bandeira, bandeira, bandeira do Brasil aí, né, cara? Que bacana, né, velho, que o Roblox fez isso aqui, mano, muito, mas muito bacana. Mano, se você quiser pesquisar também a imagem ao invés de a sua upload, você também pode estar pesquisando por imagem e achar basicamente a imagem que você quer, cara. Mano, absurdo demais, uma notícia até que legal, né, para a galera que desenvolve o jogo, para a galera que faz alguma coisa, para a galera que está procurando alguma imagem, alguma coisa do tipo. Interessante, bem show de bola mesmo, né, velho, espero realmente que isso aqui ajude as pessoas, tá? Mas enfim, né, galera, no entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza, cara? Mano, que absurdo isso daí, tá, galera? Então sim, ainda tem como a gente ter avatar gigante, tá? Como eu falei, só pegar os itens, o ID dos itens que não foi banido ainda e tal, utilizando em algum outro jogo. Mas claro, só se você tiver admin, você vai conseguir utilizar, não dá tipo para você comprar mais nenhum, todos eles já ficaram off sale. Mas tá absurdo, tá? Realmente muito, mas muito absurdo. Vamos ver quando que o Roblox vai arrumar esse bug, se é que ele já arrumou, né, e ainda sobrou esses itens. E eu não sei se ainda está dando para postar novos itens no catálogo ou não, tá? Pelo menos o RTC aqui não mandou mais nada, beleza? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!